Vamos lá no Matheus, porque o Matheus está com o torcedor vascaíno e o torcedor vascaíno aqui é prioridade, porque a casa é dele. Fala aí, Matheus. Calheiros, e essa é prioridade mesmo, porque você vai adorar, Calheiros. Olha com quem eu estou aqui. Oi, tio, tudo bem? Ela está sentindo sua falta aqui, falou, cadê o tio Calheiros? O tio Calheiros está mais bonito. Eu falei, não, é o Matheus, não, o tio Calheiros, não. Não é isso que eu falei muito bem, não. Não, é isso que eu falei muito bem, não. Tá bom, mas vamos fingir para agradar eles. É, é isso. Manda um recado para o Calheiros, ele está te assistindo lá. Tio, dessa vez era você que estava aqui, né, tio Calheiros. Mas da próxima vez, eu quero tirar o voto de novo para você, né, tio. Quero tirar mais uma foto com você. Eu já tenho foto com você lá no meu quarto. Eu quero colocar mais, hein. É tipo boyband, vai botando a foto do Calheiros pelo quarto. Calheiros, capa de CD, capa de álbum. É que tem o, tem o porta-retrado lá no meu quarto, tem várias fotos. Aí uma delas é eu com o tio. Agora, o Constância, o Vaguinho, o Acácio, eu faço a provocação, imagina dormir olhando a cara do Calheiros. Mas enfim, cada um com as suas manias. Boa, Giovana. Eu fico emocionado com isso, porque eu sou apaixonado por crianças. Você é um ídolo da molecada, da criançada. Já está, inclusive, estamos produzindo o futuro DVD Calheiros só para baixinhos. É, é. Vamos lançar o Calheiros dançando, fazendo brincadeiras. É, é. Eu sou apaixonado pelas crianças, ainda mais vascaínas. Eu sou apaixonado, eu fico de verdade emocionado. Eu sou apaixonado pelas crianças, ainda mais vascaínas.